Deus nos trata com amor, claro. Deus nos trata com misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quem me acompanha no Boa Noite Jesus no YouTube sabe que eu sempre lembro as pessoas disso. Amanhã é outro dia. O dia que ia chegar, chegou. E a gente começa o dia com Jesus, a gente termina o dia com Jesus e no meio da tarde a gente faz uma pausa. Às quatro horas da tarde e a gente vai para águas mais profundas. Milhares de pessoas estão orando todas as tardes, clamando pelo Espírito Santo, desenvolvendo intimidade profunda com Deus. Olha, há um tempo atrás aí, a gente fez uma série só sobre o Salmo 139. Nossa, coisa linda, coisa espiritual, única, que você não encontra em lugar nenhum. E eu fico pensando, cadê a turma do Bom Dia Jesus, no Boa Noite Jesus, no Boa Tarde Jesus? Hã? Onde é que está você? Ai, eu estou trabalhando, eu estou... Assiste em outro momento. Por isso que eu sempre digo, né? Se inscreva no YouTube, venha participar. Eu sei que você está em outras plataformas aí, está no WhatsApp, está no Telegram, talvez você esteja no Facebook, no Instagram, mas a base é sempre o YouTube, tá bom? Ali existem coisas que não têm lugar nenhum. Então venha fazer parte desse movimento. Você que tem igreja, você que não tem igreja, você que é católico, você que é adventista, batista, você que é presbiteriano, pentecostal, quadrangular, você que é testemunha de Jeová, você que é da congregação cristã no Brasil, você que é mórmon, luterano, maranata, vem, a gente está aqui estudando a Bíblia, falando da Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo, e isso eu tenho certeza representa você. Representa você. A gente sabe que placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus único e exclusivamente. E aqui você tem Jesus. Sabe, eu vou dizer para você, a função desse ministério é conduzir você para Cristo. Por que Ele vai saber te aconselhar? Cristo é o teu Salvador. Cristo vai poder curar você. Eu não vou poder. Como é que eu vou te ajudar a guiar a sua vida se eu não sei nem guiar a minha? Você acha que eu sei guiar a minha vida? Você acha que eu sou um bom gestor de família, de pessoa? Não sou. Claro que não. Eu preciso do Espírito Santo, porque senão eu não sei diferenciar o lado direito e o lado esquerdo. E na hora de falar sim, eu falo não. Na hora de falar não, eu falo sim. Na hora de avançar eu paro, na hora de parar eu avanço. Eu sou humano. Então, eu sei que eu não sei guiar a minha vida. Por isso, a oração da manhã, da tarde e da noite. E olha, nos intervalos estou eu lá pedindo perdão para Deus. É assim, é assim que é a nossa vida. Agora, que Deus nos trata com amor, Ele nos trata. Eu quero repartir um texto da palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se você tem um clamor, deixe aqui. Milhares de pessoas oram pelos pedidos de oração. Gente do mundo inteiro vai lendo os comentários e vai orando. Porque esse é um ministério de intercessão, de oração. É oração da manhã, da tarde e da noite. E todo mundo precisa de oração. E a Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros. Então, não é apenas um vídeo passivo que você assiste. Não. É um vídeo que você interage. Você escreve o pedido. Você ora. Você intercede. Você deixa o like. Você compartilha. Você vê a transformação na vida das pessoas quando você vai compartilhando. Você que é replicador. Você sabe disso. Isso aqui é um movimento. Não é assim. Eu gravo. Dita. Posta. Assiste. Acabou. Não é isso. Nós estamos aqui num movimento. Certo? Onde nós estamos mexendo as águas. Buscando a pureza do Evangelho. Buscando a integralidade do amor de Deus. Eu quero repartir com você aqui esse texto do Salmo 103. É um dos meus preferidos. Olha só o que diz aqui no verso 8 e 9. É isso. De 8 a 10. Diz assim. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Não nos acusa sem cessar. Nem fica ressentido. Não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aleluia! Já imaginou se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados? Já estaríamos habitando no silêncio. Já estaríamos mortos. Se Deus nos tratasse a partir de quem somos, olha para mim, olha para você. Nós temos infinitos, infinitos não, mas inúmeros pecados. Nós temos falhas estruturais no nosso caráter. Nós não somos tão bonzinhos quanto aparentamos ser. Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Ele é compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor. Você quer declarar isso? Deus é cheio de amor. É uma declaração de amor. Escreva aqui nos comentários. Deus é cheio de amor. Cheio, pleno de amor. Não é que Deus tem amor. É que Ele é amor. Deus transborda amor. E amor, o que é o amor? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensorbebece. O amor jamais acaba. As profecias vão cessar. Está tudo certo. Mas o amor permanece para sempre. 1 Coríntios 13. A Bíblia diz que Deus é cheio de amor. E é esse amor que te perdoa. Esse amor que te resgata. Esse amor que te alcança. Esse amor que te cura. Esse amor que te abraça. Esse amor que te consola. Esse amor que cuida de você e te protege. Que te livra do mal. Você quer esse amor? Deus é cheio de amor. Ele é pleno de amor. Ele tem a plenitude do amor. Porque Ele é amor. E é esse Deus que nós, eu e você, precisamos apresentar para o mundo. Não é um Deus vingativo. Não é um Deus castigador. Não é um Deus, sabe, cheio de caprichos, de não me toques, de alteração de amor. Um dia Deus acorda bravo. Outro dia Ele acorda bonzinho. A gente precisa proclamar o Deus bíblico. O caráter de Deus perfeito, santo, puro. Cheio de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, de graça, de perdão. É isso que eu e você estamos fazendo aqui. Nesse movimento. Nessa igreja virtual. Que tem efeitos reais na vida da pessoa. Por que que é igreja? Não, não tem placa de igreja. Não tem nome a igreja. Por que que é uma igreja virtual? Porque igreja vem da palavra grega, uma palavrinha estranha, chamada eclésia. Diferente, né? Eclésia. Mas eclésia significa ajuntamento de pessoas. Nós estamos aqui juntos virtualmente. Por isso, igreja virtual. Movimento espiritual. Mover do Espírito Santo, tocando o meu coração, para que eu, Ivan, seja uma pessoa melhor. Para que eu tenha mais amor. Para que eu também seja cheio de amor. Senhor, não só eu, você, tua casa, tua vida, teus amigos, teus filhos, netos. E nós consagramos a nossa casa a partir de nós. Você pode abençoar o teu lar, que talvez esteja o caos, talvez esteja aí em grandes problemas. Mas Deus é cheio de amor, compassivo, misericordioso. Se você estiver em contato com Deus, como que você vai ser? Misericordioso, compassivo, cheio de amor. Não vai tratar os outros a partir dos pecados deles. E você vai ser luz, você vai ser bênção. E as pessoas quererão estar perto de você. Por quê? Porque quando você está, elas se sentem bem, se sentem amadas e acolhidas. E esse ministério é para isso. É para acolher aquele que foi expulso da igreja. É para acolher aquele que se decepcionou com a igreja. Ou para aquele que tem a sua igreja, que ama a sua igreja, mas que quer durante a semana e durante o dia ter comunhão com Deus. Por isso que a gente ora de manhã, de tarde e de noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Seja sempre muito bem-vindo aqui a esse ministério. Obrigado a você que está sempre compartilhando, replicando essa mensagem. E você também pode colaborar. Claro que pode. Porque esse é um movimento, todo mundo junto. Você pode abençoar o ministério como o ministério abençoa você. Esse ministério é totalmente independente de homens. Mas totalmente dependente de Deus. Por isso, esse ministério é mantido por amigos, por parceiros, colaboradores. Você pode fazer sua oferta, sua doação, através da chave Pix, que aparece na sua tela agora. É ministérioivansaraiva.gmail.com Se o Espírito de Deus tocar o seu coração, ajude-nos para que possamos ir mais longe e Jesus chegar cada vez mais perto. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado por que o Senhor nos trata bem. Obrigado por que o Senhor tem amor. Obrigado por que o Senhor nos trata com amor. Nessa oração da manhã, na reflexão do dia, nós queremos meditar nesse amor e viver esse amor. Amor pleno, amor maravilhoso, amor que nos cuida e nos resgata. Obrigado porque o Senhor amou o mundo a ponto de entregar seu Filho para nos salvar, para nos redimir. Obrigado, Pai. Obrigado. Passaremos a eternidade te agradecendo felizes por tudo que o Senhor fez e faz por nós. cuida de cada um de nós. Entrega a tua misericórdia e compaixão na nossa vida, no dia de hoje. Perdoe os nossos pecados. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, você sabe, eu sempre deixo aqui um vídeo especial e hoje, olha, hoje promete. Porque o vídeo que vai aparecer na sua tela, claro, só para quem está no YouTube, é sobre as verdades e mentiras sobre dízimos e ofertas. Tem muita gente equivocada a respeito dos dízimos e ofertas, hein? Muita gente. Sabe, às vezes ensinam algumas coisas para a gente e só ensinam 80%, 70% da verdade. E algumas verdades, convenientemente, eles deixam escondidas. Pois eu vou mostrar tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Será que você pode usar o seu dízimo para comprar a cesta básica? Será que você pode dividir o seu dízimo um tanto aqui, um tanto ali, um tanto acolá? Você pode entregar o seu dízimo numa igreja diferente daquela que você frequenta? Ou mandar o seu dízimo para outro país? O que a Bíblia fala sobre esses temas? O que a Bíblia quer dizer com Trazei todos os dízimos à casa do tesouro? O que realmente é a casa do tesouro? Olha, essas e outras perguntas você vai entender tudo aqui. Então, se você não está no YouTube, não perca tempo. Vem com a gente, vem com a gente. Se inscreva no canal, participe, vem assistir. Se você já está no YouTube, é só clicar e aí aprender biblicamente. Tá bom? Um grande abraço para você. Deus te abençoe. E lembre-se sempre, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Deus te abençoe.